Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um RedeTV Esportes pra você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo esportivo. E o América Mineiro está classificado para a quarta de final da Copa do Brasil. O Coelho passou com autoridade pelo Botafogo com direito a duas vitórias de goleada de 5 a 0 no placar agregado. Após vencer por 3 a 0 em casa, a equipe mineira derrotou o alvinegro novamente no Newton Santos. Felipe Azevedo e Pedrinho fizeram os gols do Triunfo por 2 a 0. A comemoração dos visitantes contrastou com os protestos botafogenses. A torcida do Botafogo bem que tentou, mas não conseguiu empurrar seu time para as quartas de final da Copa do Brasil. Mais de 13 mil pessoas foram até o Engenhão e com a derrota as vaias apareceram, assim como xingamentos para o técnico Luiz Castro. Após o jogo, a torcida ainda protestou com gritos de time sem vergonha. Já são quatro derrotas nos últimos cinco jogos do alvinegro. E o São Paulo bateu o Palmeiras por 4 a 3 nos pênaltis após uma derrota por 2 a 1 no tempo normal e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro Jandem, com duas defesas nas cobranças finais, foi o grande herói da classificação tricolor no Allianz Parque. Já Rafael Veiga viveu o contrário. Perdeu duas cobranças de penalidade, uma no tempo normal e a outra na série decisiva. E Teres e o próprio Veiga fizeram os dois gols no Palmeiras do tempo normal. Luciano batendo o pênalti conseguiu empatar o placar agregado e levar o São Paulo para as penalidades. Na disputa de pênaltis de Andrei, foi o grande nome da noite no Allianz Parque. No tempo normal, o goleiro São Paulino fez defesas importantes, como o chute de Dudu e também do Gustavo Scarpa, e foi decisivo nas cobranças das penalidades. Depois de ver a batida de Rafael Veiga passar sob a travessão no tempo normal, fez duas defesas na série final, uma do próprio Veiga e depois do Wesley. Agora, os confrontos da quarta de final serão definidos em sorteio pela CBF na próxima terça-feira. E agora vamos falar de surf? A brasileira Tatiana Webston Webb venceu a etapa da WSL de J-Bay na África do Sul. Tatiana encarou a australiana Tyler Redd na final e venceu com a parcial de 17,50 a 15,67. Tatiana também assume a terceira colocação no ranking mundial, conseguindo se restabelecer entre as cinco primeiras que vão para as finais da WSL e Tresmo, na Califórnia. A brasileira não escondeu a felicidade quando soube da sua colocação. Com a vitória em J-Bay, Tati se torna a única mulher a vencer as etapas nesta temporada e consegue o feito pela primeira vez em sua carreira. A brasileira também venceu em Bells Beach, na Austrália. Bom, por enquanto é só lembrando que todos os dias nós aparecemos aqui com o Boletim Rede TV Esportes. Um beijo e até a próxima!